E no vídeo de hoje eu vou te mostrar três sites que contratam para trabalhar 100% em casa. E esse não é um conteúdo para quem quer empreender e está buscando formas de abrir um negócio ou algo do tipo. É para quem quer trabalhar registrado, CLT mesmo, com todos os direitos trabalhistas, porém contratado só para trabalhar em casa. Então, se você quer isso, esse vídeo é para você. Mas eu quero que você comente aqui embaixo por que você quer trabalhar online, né? Por quê? Assim eu posso trazer conteúdo adaptado para a sua realidade. Por exemplo, vamos supor que você me fale assim, ah, eu quero trabalhar em casa porque eu quero poder olhar os meus filhos. Então eu vou trazer alternativas para trabalhar em casa que você não precisa necessariamente ficar falando no telefone, por exemplo. Enfim, eu vou adaptar o conteúdo de acordo com os seus motivos pessoais. Então, por isso, eu preciso que você comente aqui embaixo que assim eu consigo te ajudar melhor nos próximos vídeos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui no vídeo porque eu sempre estou trazendo esse tipo de conteúdo para quem quer trabalhar em casa e tudo mais. E se você não deixa o seu like, o YouTube não vai te entregar os próximos vídeos e você pode perder alguma oportunidade super legal porque você não deixou um like. Então, coloca o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Assim, sempre que tiver uma novidade no mercado e eu trouxer aqui, você não vai perder. Ah, e durante o vídeo eu vou dar a sugestão de uma empresa bônus. Então, fica aí até o final porque vai valer a pena. Então, para trabalhar em casa registrado, algumas empresas têm certas exigências. Uma delas é que você tenha um local apropriado de trabalho. Se você tem uma mesa, uma cadeira que te permita ficar razoavelmente confortável e tudo mais. Porque às vezes a gente pensa que trabalhar em casa é deitar na cama e ficar assim com o notebook e até pode ser, né? Dependendo da sua realidade. Mas as empresas querem que você tenha um lugar ali que te permita o mínimo de conforto. Então, pode ser que elas façam uma reunião online para ver ali o seu espaço ou até vá a um vistoriador na sua casa. Mas não são todas as empresas que fazem isso. São apenas algumas. Então, vai depender muito de qual empresa que você vai mandar o seu currículo e qual que vai te contratar. Além disso, tem entrevista normal. Você vai passar por um processo seletivo como em qualquer outra empresa que você fosse trabalhar. Então, você vai mandar o seu currículo, você vai ser entrevistado, mesmo que for online, assim, de câmera. Mas é bom você estar preparado para essa etapa também. E essas empresas são empresas normais que contratam funcionários. Ou seja, pode ser que na época que você está assistindo esse vídeo não tenha nenhuma vaga disponível. Assim como qualquer outra empresa. Então, você tem que esperar até abrir uma oportunidade para você. Você vai se cadastrar e esperar. Assim como se você fosse trabalhar numa empresa física. Normalmente, às vezes, você manda seu currículo e nem sempre tem vaga. Então, é a mesma coisa. Tudo que você pensar sobre uma empresa que contrata para trabalhar em casa ou uma empresa que contrata para trabalhar físico é a mesma coisa. Então, a primeira empresa que vai te contratar para prestar serviços online é a HomeAgent. Essa empresa, inclusive, eu comentei em algum vídeo anterior que foi a empresa que me atendeu ali pelo atendimento da C&A. Então, eu comprei uma peça no site. Não serviu e aí eu quis devolver a peça. Então, eu entrei em contato com a C&A e era uma pessoa da HomeAgent que me atendeu. Eu achei, assim, sensacional porque eu sempre vejo, né, as vagas e tudo mais. E aí, ver uma pessoa na prática fazendo isso só demonstra que é verdadeiro, é confiável e que é possível. Então, tem uma pessoa trabalhando ali no conforto da casa dela, só respondendo os meus e-mails e me orientando no chat online para, né, eu fazer a devolução da peça. Então, é super legal e é uma das empresas, né, que contratam ali. Então, você vai entrar no site da HomeAgent e vai se cadastrar. Lá tem a opção tanto de você ser o empregador, né, ou você ser a pessoa que vai ser contratada. Então, é isso que a HomeAgent vai fazer, vai conectar uma pessoa que quer contratar com uma pessoa que quer ser contratada. É bem legal a plataforma deles, eu vou deixar aqui na descrição para você poder ir lá e se cadastrar e aproveitar as vagas que tem para a sua região. A segunda empresa é a Gol Linhas Aéreas. Ela também é uma das empresas que contratam para você trabalhar 100% em casa. Você vai ir no site oficial da Gol, rolar até embaixo lá, até não ter mais como rolar para baixo, e aí você vai encontrar escrito Trabalho na Gol. E aí você clica lá e depois clica em Vagas Home Based. Pode ser que tenha mudado, né, conforme vai passando o tempo, eles vão atualizando o site e isso muda. Mas sempre vai ser mais ou menos nessa linha de raciocínio. Trabalho aqui, trabalho conosco, trabalho na Gol, enfim. Aí você vai clicar lá e ver também quais vagas estão disponíveis. E essa é uma ressalva importante. Não são todas as regiões que contratam. Às vezes, a empresa que está em Minas não contrata uma pessoa para trabalhar em São Paulo. E aí depende muito, né, da empresa, das políticas da empresa. Isso quem vai definir são eles. Então sempre tem a área que a pessoa precisa morar para trabalhar lá. Tem todos os estados, mas às vezes não tem vaga hoje para o seu estado. Então você tem sempre que ficar de olho nas vagas que estão disponíveis no site. A terceira empresa é a Porto Seguro. E eu já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre três formas diferentes que você pode trabalhar para a Porto Seguro. Sendo que duas delas são 100% em casa. Então eu vou deixar esse vídeo aqui também na descrição para você poder assistir depois que acabar aqui. Mas basicamente segue a mesma linha de raciocínio da Gol. Você vai ir no site oficial da Porto Seguro. Vai rolar a página até lá embaixo. E aí você vai clicar em Trabalho Conosco, Trabalho Aqui ou alguma coisa desse tipo que vai estar escrito. E aí depois você vai ver quais vagas tem para a sua região. Então só home office, tá? Tem vagas também que é para você trabalhar presencialmente, né? Nas, não sei se chama loja ou corretora, enfim. No local mesmo da Porto Seguro. Tem para você ser prestador de serviço ou para você trabalhar atendendo. Porque a Porto Seguro tem chat online, tem o 0800, tem o SAC. Então você pode fazer vários tipos de trabalho diferente de atendimento ao cliente. Usando ali a plataforma da Porto Seguro também. Que eles vão te contratar para fazer esse tipo de trabalho. E para quem ficou até o final do vídeo, primeiramente, muito obrigada. E como prometido, eu vou te passar uma empresa extra. Porque quem fica até o vídeo merece. Então coloca aqui embaixo. Eu fiquei até o final. E essa empresa é a Voron Home Based. Meu inglês não é grandes coisas. Mas eu também vou deixar aqui na descrição para você poder ir lá e conferir quais são as vagas home office que estão disponíveis para a sua localização. Lá também é bem parecido com a Home Agente. Ela te conecta a empresas que querem contratar. Então, por exemplo, a C&A, a Renner, enfim. Entra no site da Voron ou da Home Agente. E vai contratar ali as pessoas que cadastraram o currículo delas. Então é uma ideia super legal aí para você também que quer trabalhar só em casa. E normalmente é atendimento ao cliente, né? Tanto no chat online como também por telefone. Então é super legal para você que gosta aí de trabalhar com isso. E aí, gostou desse vídeo? Não se esquece de deixar o seu like aqui. Porque assim o YouTube vai enviar todos os meus vídeos novos para você. Inclusive, aqui tem vídeo novo toda semana, religiosamente. Então se inscreve aqui no canal porque eu tenho certeza que vale a pena. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau!